A gente compra o inútil e não sai pra nada, velho. A gente compra o inútil e não sai pra nada, velho. A gente compra o inútil e não sai pra nada, velho. Por que que compra o inútil desse? Mais um dia, mais um episódio. Só ódio, ódio, ódio. Eu quero leite na minha sala. Salve, salve. Que isso? É, cara, não é nem a tua série, cara. Pelo amor de Deus, figura isso. Ele sempre pede leite, mano. Caralho, eu só tava... Independentemente. Mano. Ô, uma coisa, vocês me mentiram pra caralho, tá? Eu perguntei pro Saico no último dia do Detroit, onde é que a gente tava, não sei o quê. E ele, ó, isso tá nas primeiras duas horas. Cara, eu fui olhar. O cara falou que eu sou um fudido? Ele falou que eu sou um fudido. Não, como assim? Naquela... Que no fim do jogo, manéco. Gente, eu tô no fim do jogo. Ah, no fim do jogo. Eu vou fazer revolução robótica agora e ganhar a presidência. Cara, tá mais ou menos. Agora tá mais perto do final. Mas naquela gameplay lá, tava 10 horas, tava em 2 horas ainda assim. Cara, pra passar 2 horas. É o pica, né? Tu se garante. Mas tava no... Quando a gente falou isso, tava tipo no episódio 15. Eu vou convencer. No episódio 16, sei lá. Deixa ele em paz. O amor ganhou. Mano. Caralho. É o... É o... O Norman Reedus gordo. Caralho. A gente já não tinha jogado essa parte? Já, mas eu não tinha convencido os robôs ainda. Mano, teve uma missão aí... Pera, a gente tava brigando. É, então, a que tava brigando, cara... Meu Deus, mano. Ainda bem que a gente tava brigando, né? Ainda bem que a gente tava brigando, né? O povo não presta atenção na tua gameplay e ficar longe. Eu nem sabia que tinha como fazer tão horrivelmente, mano. Ó! Parei. Ó! Caralho! Paralisação pra quê, hein? Eu vou te deixar paralítico. Por que que o Sobô tá fazendo paralisação? Depois da época de eleição. Por quê? Caralho, esses robôs tão... Caralho! Os robôs do Bolsonaro! Eu sou o robô do Bolsonaro! Olho dele, verde e amarelo. Cês já viram o vídeo do Eu Sou Robô do Bolsonaro? É muito bom, mano. Já, mano. Cara, eu acho que esses assuntos é melhor deixar baixo. Ah, vai começar a brigar de novo. Os robôs fazendo paralisação? Não, não. Esse negócio aí que o Sock falou. Do Eu Sou Robô do Bolsonaro. O meme do Robô do Bolsonaro. Que ele tá falando que ele é um robô do Bolsonaro. Eu não sou. Eu tô falando do meme, mano. Cara, acho que não vem o caso pra falar o que que tu é ou o que que tu tá fazendo. Ah, mas de novo não, cara. Vai começar, vai começar. Vai começar, vai começar. Vai começar, vai começar. Ô, mano, já saiu o episódio de... Não, não saiu. Não, 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 não. GTA, Sandras? Não, não. Vamos falar daqui uns episódios. Quase que revelei. Por que que tu dá o cu é bom? Por que que tu falou isso? Não, pera. Por que, mano? Óbvio que isso foi. Óbvio que já saiu, porra. Do o cu é bom? Por que que tu falou isso? Vai logo. Vai logo. Já saiu o episódio da gente brigando no Detroit, cara. Como é que vai ter saído... Como é que não vai ter saído o episódio da gente brigando, sendo que a gente tá jogando depois já do episódio no Detroit, cara. Já? Quer que eu sente a mão na tua cara, moleque? Gente, eu travei aqui no Lolo... Ah, tá. Mas aquilo ali não vai sair... Não. Já saiu, cara. Detroit já saiu, cara. Ah, cala a boca. Venha. Vista verde e amarela. Acho que a gente tinha que brigar em todo episódio. É bem mais divertido. É verdade. Faça a passeata. A passeata... Não, não, não. Mas eu queria fazer uma coisa caótica, matando humanos. Tu escolheu ou não? Tu escolheu a pacífica? Ali, ó. Ali, ó. Eu mato ali, ó. Ai, é o robô lá. Não, antes ele tinha que encostar. Ah, agora ele pode... Tá tudo estourado. Eu acho que o meu se patar. O meu se patar. Não, tá normal pra mim os dois. Porque... Quer dizer, o meu eu não sei. Eu fico colado no microfone. Por favor, não mais... Empolga menos. Empolga menos aí com o canal. Cara, o cara ainda tá na vibe de brigar, né, mano? Nossa, eu quero que ele se empolgue menos. Vambora, vambora. Vambora. Ah, e... Cara, tem um humano desse jogo. Não vi ainda. Tá travando tudo. Ó, até o drone. Mas eu não vi. Vai se unir a mim. E cadê os humanos, cara? Só tem um roubando esse caralho? Não, passou o robô humano Norman Reedus Gordo. Passou o robô humano Norman Reedus Gordo. Aquele povo que tava... Aquele povo que tava protestando no início. Aquele povo ali na direita é humana, aquela mulher ali que tá passando agora. Aquele povo tudo ali é humano lá na direita. Nossa, gente. Tu tá querendo me dizer que o Jean passou reto de um casal que tava com um bebê e não esmagou a cabeça deles. O que esse cara tá fazendo? Tá gravando, pô. Tá gravando, pô. Tá gravando, pô. É o Supermen. Que legal. É o Superminha. Mulher maravilha. Vamos comprar quadrinhos, rapaziada. Ah, qual é, nerdola? Eu sou nerd fodido. Ó, ó os humanos gravando. Os humanos gravando. Tinha que ser, né? O humano que não entende o raciocínio. Taca raio neles. Taca raio neles. Pode ser, tu dá um humano, Vitor, idiota. O cara fica criticando o jogo, tudo humano aí. Como é que eu vou saber? São iguais esses filhos da puta. É não, os robôs tão vestidos de roupa de robô. Ele aí não tá... Olha aí, roupa de trabalhador os robôs. Ih, nem tá tirando foto, mano. Que jogo mal feito, velho. É que, né? É viagem. É viagem. Mas qual o sentido? Tu quer que tenha uma textura ali? Não, era pra ter a câmera me filmando. A, B, Y. A, B, Y. Vai, A, B, Y. Fica quietinho. Ó, não, mas antes ele tinha que encostar no robô. Agora ele só chama e o bicho já sai do corpo. Já vira... O poder da persuasão. Ih, avançar, porra. Pode metralhar. Pode metralhar. Vai. Que isso, policial tá tudo gozado? Mas é feito de óleo. Óleo de motor. Não liga pra nada. É, fala assim. Somos pessoas. Liberdade. Liberdade de expressão. Liberdade dos androides. Vamos matar os humanos. Não, direitos iguais nunca. Direitos iguais não. É, porra, liberdade de novo, vai. Liberdade. Liberdade dos androides. Direitos iguais. Fala nós temos vida. Nós temos vida. Ô, vidão. Somos pessoas. Não. Só tá bom. Eu vou pôr não nos escravizem. Porra, vocês fazem robô prostituta, caralho. Ai, meu Deus. Sperme, corre. Corre. Fudeu. Acabou a palhaçada. Nossa. E ó a crítica, mano. O que tem ali na frente? A estátua de um colono. Nossa. Que legal. É isso aí, rapaziada. O futuro é o passado. O passado não tá bom. Quer dizer... Ah, a gente veio aqui pra meter... Mano, mas eu nem escolhi ser pacífico, mano. A gente veio aqui pra meter. Olha aí, esse cara é o Wendell Bezerra. Isso é uma atividade legal? Ele é igualzinho, ele, né? Porra, bem parecido, achei. Óbvio que não. É o Jesse Williams, que faz Grey's Anatomy. Cara, mas aí, agora que a gente vai decidir, rapaziada. O negócio vai ser violento ou o negócio vai ser pacífico? Violento. Violento. Atira nessas porra tudo. Guerra pura. Mano, olha isso. O humano é mais robótico do que o robô, mano. Guerra pura. É verdade. Não, eles merecem o fim. Eles merecem que acabe a humanidade. Mas você tá torcendo pelos robôs, cara? Sim. Será que não somos violentos? Não vamos arredar pé, mesmo que a gente morra. Mas os robôs têm emoção? Tem. Essa é a última chance. Não. Por isso que eu apoio eles. Cara, atacar. E é isso. Não faça isso, Marcos. Senta o dedo nessa porra. Cala a boca, filha da puta. Eu que escolho tudo aqui, ó. Vamos firmar. Ah, é? Ah, é? Vamos firmar. Vamos firmar, hein? Aperta o botão errado. Ele foi do mesmo jeito. E morreu já. Metralha, metralha. Cara, não tem nem som. Que porra é essa? A gente roubou mesmo. É só trocar a Duracell. Toma. Ai, ai, ai. Errei. Erra tudo. Tem que errar tudo. Tem que errar tudo. Tem que errar tudo. Tem que errar tudo, porra. Mas é que errou o bótica. Erra tudo. Tem que errar tudo. Mas aí eu vou lutar a favor dos humanos. Erra. Tem que errar tudo, porra. Ai, meu Deus. Você aceita? É aceita? Não, porra. Cara, tu vai estragar. O meu espírito roubou. Tu vai estragar. O meu espírito roubou. Derruba no meio. Derruba no meio. Y, Y. Y. Ai. Eu não fiz nada. Ele está brigando com... Porra, todo fudido. Alguém tem que me atualizar. Está travando tudo. Caralho. 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 Tudo fudido. Ai. Porra. Fiquei de xereca. Tudo travado. Caralho. Ai. Ai, caralho, cara. Eu passei mal agora. Caralho. Vai. É minha última. Meu último golpe. Que porra é essa? Meu último golpe. Meu último golpe contra humanidade. Ai, caralho, cara. Caralho, que porra foi essa? Ai, cara. Que porra foi essa, cara? Que porra foi essa, cara? Ai, caralho. Cara, eu passei mal demais, cara. Minha cara está doendo muito, cara. Que porra foi essa, cara. Caralho. Que final horrível. Isso aí tinha que ter a thumbnail. Meu Deus, cara. Mano. A gente perdeu o principal, mano. E agora? Não tem mais revolução robótica? E aí? É isso. É isso. Acabou. O que o Conor vai investigar, mano? Então, o que é que ele vai fazer agora? Então. Ai, caralho, caralho. Caralho, mano. Caralho, eu achei que não dava. Caralho, que coisa terrível, mano. Foda-se. Eu estou chocado, mano. O que é? Achei que ia ficar feliz com a notícia. Estamos quase desvendando o caso. Nossa, cara. Eu estou chocado, mano. Ai, cara. Não é a revolução que eu esperava, mano. Cara, minha mandíbula ficou... Ficou doendo, cara. É sério, cara. Minha cara está doendo. Do tanto que eu quebrei, cara. Das situações, cara. O Marcos se suicidou. Cara, quando ele começou a errar tudo. Ele ia correndo para os caras tentar fazer algo. Errava tudo. Eita, porra. Ele foi tão bosta que ele se matou, velho. Que morro, velho. Tu nem hesitou. A única coisa que ele acertou foi... Meu último golpe. Tu nem hesitou. Apareceu atirar. Bah! Foda-se. Meu último golpe. Caralho, cara. Eu não sabia que esse jogo era tão profundo, mano. A resistência foi foda ali, cara. Não, eu quero realmente saber o que vai acontecer agora. Porque aquela parte dele é muito grande. E é decisiva aquela parte, mano. Era. Porque dali ele vai juntar os caras e eles vão começar a armar a guerra. Ou o negócio pacífico lá. Caralho, mano. Estou em choque, mano. Nem vai ter a guerra final, mano. Porque no final tem uma guerra entre humanos e robôs. Já teve, cara. Foi aquilo ali. Teve aquela porra, né? Aquele massacre. Meu Deus, meu Deus. Eu acho que tu vai jogar com os outros personagens. Será? Acho que sim. Caralho. Pô, agora eu estou interessado, hein? Agora que tu tá... Pô, seguiu o caminho totalmente inesperado, mano. Imagina se isso fosse uma série mesmo e acontecesse isso. É, então... Caralho, mas o cara ia ter que ter jogado muito mal pra não desviar de nada, cara. Caralho, mas... Não, mas uma série de TV, tá ligado? Onde o senhor bom vai fazer a evolução e... Tá, porra. Eu liberei o cara. Oxi. O Conor só fazendo merda, mano. Que isso? Eu tenho que fugir esse tempo? Será que consegue ajudar ele de novo? Tô perdido, cara. Acho que tu tinha que ir na outra cela. Aperta o R2. Aperta o R2 pra tu saber pra onde que é pra ir lá. Bora, Conor. Tu vai falhar isso aí também. O Conor é o mais... Mano, na real eu pensei que o Conor era o mais bosta. Até o Marcos fazer uma revolução inteira, um monte de... Juntar um monte de gente. Sair num protesto de se matar. Em menos de 10 segundos, velho. Ele é o mais bosta agora. Cara, eu fui uma cascata de merda, mano. Porque o Conor até agora, ele deve ter no máximo ajudado na morte de umas duas, três pessoas. O Conor já morreu umas três vezes já. É, ele se matou várias vezes, o Marcos não, cara. Não, mas por que que o Conor volta? Porque é vários Conor. Será que o Marcos vai voltar também? Não, acho que não. Porque não estão mais... Porque o Marcos é um... É, o Marcos ele... Como é que fala quando tá... Qual é o nome aí, o divergente, o Marcos é um divergente? Responde. Quebra ele, quebra ele. Eu preciso do cuzão de plástico. Irônico. É, manda uma ironia pra ele. Eu vou assistir Oroxinho. Ih, tu tá fudido. Certamente vou sentir falta do nosso casamento. O que que Oroxinho fala no nosso vídeo dele? É isso aí que Oroxinho fala. Ele fala ser o filho da puta. Eu quando vejo Oroxinho. Eu quando vejo o Pedro Oroxinho. Poxa, o cara mirou pra mim e depois guardou. Ah, virou as costas pro inimigo, vai levar. Bosta de AIDS. Não dá pra matar ele, não dá pra matar ele, não? Bosta com AIDS. Ó, os gráficos. Rapaziada, deixa o like. É só com o Conor que... Episódio que vem. Não, não desce, não desce, não desce, não desce. Ah, o cara revelou. Ai, ai, ai. O cara revelou, já era, sabemos tudo. Dá start, dá start que tem tempo. Dá start que tem tempo. Episódio que vem. Deixa o seu like. Voltamos. Voltamos aí com mais cenas dessa revolução. Revolução robótica. Caralho, uma roda. Já temos um título, né, mano? Deixa o like monstro. Deixa o like. Vamos dar um bruxo. Tô curtindo a minha praia, eu faço a minha dança. Pra cima, pra cima, pra baixo, que pro lado. Ativo o código da minha dança. Tô com a boca, tênis, michelle, kid, tom de quatro. Triplo, cappuccino, café, quente, andar. Tô com o amigo famoso. Fora é gilão, as venturas com meio melho. No bolso do moço, trajado de verde na peita. Peita é gordo, cítico, os malucos te arrebentam. Tipo, pico, fome. Faço o dia todo comprando na MNation. Sua missão completa e respeito no meu nome. Cês não sabem o que é tiro nem dedo do Playstation. Mano, tudo shit, pode dar valeu no peito. Que bagulho é sem chileça, bagulho é só aquele jeito. Puxa a peça, que diz, tava rajada na tua cara. Cê trampo, bala na moto, malão, todo é gosto de rider. Sem traíra, rider tá na mira. Bitch, na minha casa, faz fila. Thriller, polícia tá na cola. Mac 12 mola.